Todo mundo sabe que eu me amarro nas entrevistas do Filipão, né? Eu acho que se tem algo bom de você ter Luiz Felipe Escolari no comando do Atlético, é só as entrevistas, assim. Eu acho que ele é muito claro, eu acho que ele se expressa muito bem, eu acho que ele consegue criar manobras de narrativas ali fundamentais pra gente, assim, fugir de algumas perspectivas que podem atrapalhar o clube, sabe? Tirar pressão de alguns jogadores, tirar pressão de algumas situações. Só que ele deu uma porrada no grupo que eu acho que, numa semana de Libertadores, é fundamental. Ele fala que o Atlético, ele tá perdendo por ele mesmo. E eu acho que, cara, esse é o grande problema dessa sequência depois do jogo contra o Palmeiras. Não é um Atlético que a gente olha assim e fala, puta, o Atlético tá tão longe das vitórias. O Atlético foi se afastando das vitórias pela questão anímica, pela questão ali de, pô, o time foi perdendo confiança e é imaginável que você vá perdendo confiança a partir do momento que os resultados não vêm, sabe? Mas eu falo de uma situação de, pô, se tu pegar os tropeços do Atlético, cara, você vai ver falhas individuais muito claras, velho. Assim, e eu nem fiz uma análise muito profunda disso, não. Eu vou puxar aqui da minha memória. Falha do Matheus Chilipe contra o Cuiabá deixando o Davidson livre. A falha do Matheus Chilipe contra o Santos no gol do Luan. Sabe? Agora mesmo, no jogo contra o Bragantino, o primeiro tempo bizarro, com uma sequência de falhas assim, surreal. Aí você vai me falar o seguinte, ah, Thiago, então é só o Atlético não falhar que ele vai ser campeão da Libertadores? Não, óbvio que não. Óbvio que você tem méritos do adversário. Não tô falando isso. Mas tô falando que existe uma grande porcentagem dos erros do Atlético. E pensando aí sim numa final de Libertadores, são situações que você não pode se permitir errar. São situações que você não pode permitir não ser muito foda. Assim, a gente tá entrando na semana mais importante da história do clube. Porque em 2005 o momento era outro, enfim. O Atlético chega no Morumbi muito mais derrotado do que chega em Guayaquil. Afinal, o Atlético não chega derrotado em Guayaquil. Mas naquele momento lá em... Que chega na semana da decisão do Morumbi, por causa de toda a manobra lá da Comembol, o time ele chega numa moral muito baixa, depois de jogar no Beira-Ri, enfim. Era uma situação diferente. Era um Atlético muito mais distante do título. O Atlético tá entrando na semana mais importante da sua história. E a gente vai falar como o Atlético pode evitar perder pra ele mesmo. Mas antes eu tenho uns recados importantes. Tem que vender meu peixe, né rapaziada? Tem que vender meu peixe. Quais são as marcas que patrocina esse canal? Vocês sabem muito bem. Evolução Pisos, United Gym e KTO. Vocês estão cansados de saber. Vocês estão carecas de saber. São essas marcas que estão do nosso lado, que estão junto com a gente. Inclusive, mais uma semana se aproximando. Mais uma semana pra fazer um dinheirinho lá na KTO. Lembra de usar o código 3, numeral pontos. Tá? Lembra de usar o código 3, numeral pontos. Obviamente, eu vou lembrar vocês do link do canal Camisa39. Tá aqui na descrição. Eu, Furlan e Fusqueta. Se inscreva. Tem um link também da nossa loja na Centauro. Se você tá querendo fazer qualquer compra na Centauro, lembra que a gente tem código também. Agora é tudo escrito. 3 pontos. Não tem numeral. É 3 pontos direto. Você ganha 10% de desconto. E, obviamente, se você quiser contribuir aqui com o canal, você tem esse QR Code. É só pegar a câmera do seu celular, apontar que você faz qualquer doação de qualquer valor. Se você achar que a gente merece, estamos todo dia aqui produzindo conteúdo pra você, acho que vale a pena. Vamos lá. Vamos falar desses erros que o Atlético, ele comete contra si, né? Porque quando a gente fala que o Atlético é o maior inimigo dele mesmo, é um Atlético que tem o poder de se auto-sabotar, de se auto-prejudicar. E tem, bicho. E tem. Assim, se você pegar os principais erros do Atlético, e eles são muito claros, você vai ver que nada é uma situação pontual. Nada é uma situação de um jogo só. Situações de um jogo só talvez não despertassem uma preocupação tão grande pra final da Libertadores e pra sequência da temporada também, né? Já que são situações assim que a gente não consegue acertar. E eu vou falar de duas, principalmente. As duas que mais me incomodam. Eu tenho certeza que você sabe que eu vou falar da bola aérea. Eu tenho certeza que você sabe que eu vou falar da bola aérea. A bola aérea do Atlético é uma situação que, assim, não é que me preocupa pouco, me preocupa absurdamente. Seja vindo de bola parada, seja vindo de bola cruzada, a bola aérea preocupa e preocupa muito no jogo contra o Bragantino. Se eu não lembro, a gente não toma gol de bola aérea. Mas tiveram dois, três escanteios ali que a gente sofre. Aí você vai me perguntar, Thiago, por que o Atlético sofre na bola aérea? Eu não sei. Eu já tentei mil explicações. Eu já achei que era uma questão individual de algum jogador. Todos os zagueiros passaram por esse processo e todos os zagueiros foram mal nesse processo. Sabe? Até o Thiago Heleno. Até o Thiago Heleno. Não vou passar o pano pro Thiago Heleno não. Óbvio, com o Thiago Heleno as coisas melhoram. As coisas ficam mais competitivas ali na hora de proteger a área, de competir ali. Mas não é uma situação que fica resolvida. Sabe? Os zagueiros têm movimentos corporais ruins, têm capacidade de reação difícil. E, gente, o Flamengo vai meter a bola na área, tá? É algo que eu quero deixar claro pra vocês. O Flamengo vai colocar a bola na área. Na final da Copa do Brasil, alguns lances ali de bola aérea incomodaram, incomodaram muito o Corinthians. E a gente tá falando de um time que já tomou mais de 25 gols de bola parada desde que o Filipão chegou, se eu não me engano, ou no Campeonato Brasileiro, enfim. Então não é uma situação que foi facilmente resolvida. É uma situação que até hoje não conseguiu ser resolvida. E, óbvio, nos jogos importantes, a gente sofreu menos com esse cenário. A gente não sofre disso em vários momentos. Mas se tu pegar pra analisar, a gente toma gol do Palmeiras de Laterey, o gol de cabeça do Gustavo Gomes. E o gol anulado do Estudiantes é um gol de cruzamento. E é um gol de bola parada, descantei. Então, assim, não é uma situação resolvida na Libertadores. Porque vários pontos o time vem sofrendo ao longo da temporada e chega na Libertadores, as coisas ficam melhores. Mas não, não é uma situação resolvida. E outro problema que me incomoda muito, que muitas vezes vem alinhado com essa questão da bola parada, é o gol no início do jogo. Os 15 minutos iniciais do Atlético contra o Flamengo vão ser fundamentais. Porque quando você começa um jogo, você escreve as páginas mais importantes desse jogo. Se você começar o jogo certinho, se você começar o jogo de maneira intensa, se você começar o jogo de maneira competitiva, a tendência de você se manter nesse cenário ao longo da partida é fundamental. E é muito grande. Então, assim, esses dois erros são os que mais me preocupam. E não são só esses, não, tá? Existem outros. Mas como fazer pra não errar na semana mais importante da história do clube e no momento mais importante da história do clube cara, eu acho que a primeira palavra é atenção. Eu nem gosto de usar muito a palavra atenção porque atenção é uma questão muito vaga. Eu não acho que os caras, eles entrem, sei lá, fixados em alguém da arquibancada e por isso ficam desatentos, sabe? Eu acho que os caras, assim, eu me nego a acreditar que um cara que veste a camisa do Atlético ele entra disperso. A gente já teve até algumas teorias aqui sobre o TDAH do Pedro Henrique. Porque o Pedro Henrique, ele mostra essa dispersão em vários momentos, mas, assim, contra o Flamengo não tem como você, assim, negociar uma situação como essa. Você tem que entrar atento, você tem que entrar de olho em cada movimentação, você tem que entrar preparado. Eu acho que boa parte da atenção vem do preparo. Eu acho que boa parte da atenção vem do estudo. se você tem ali mais ou menos noção de movimentações, se você tem ali mais ou menos noção do que o time adversário ele vai fazer, eu acho que você consegue se proteger mais, eu acho que você consegue se proteger melhor e eu acho que você consegue ser atento melhor. Sabe? Então, assim, espero que a comissão técnica e os próprios jogadores estudem, vejam muitos vídeos, vejam muitas análises, busquem ter esse conhecimento alinhado da atenção. Óbvio, a vontade, a postura, o comportamento, a gente está cansado de falar, vai ser algo que o atlético não pode remediar, não pode abrir mão, lutar por cada bola, está correndo até morrer de cansaço. O não está dando mais, ele precisa ser adiado ao máximo. O não está dando mais precisa ser, assim, uma situação que no vestiário os caras vão para o hospital. No vestiário chama uma ambulância, chama um cirurgião, faz o que tiver que fazer, mas enquanto estiver em campo não tem como não se matar pela taça, pela glória eterna, sabe? E, assim, eu acho que o principal ponto é querer muito esse título. Eu acho que o principal ponto para não cometer esses erros é querer muito esse título, é saber que um erro pode te afastar do maior título da carreira de quase todos os jogadores ali. Talvez só o Fernandinho que não. Mas tirando, assim, o Fernandinho, eu acho que a Libertadores seria o grande título da vida de todo mundo. E o jogador, independente se ele é atlético, se ele não é atlético, se ele está no clube há muito tempo, se ele não está no clube há muito tempo, independente de qualquer situação, o jogador, ele também quer ser campeão, o jogador também quer levantar a taça, o jogador também quer alcançar um posto ali de campeão da Libertadores, sabe? Isso engrandece a carreira do jogador. O jogador, ele começa a carreira para ganhar grandes taças, para ganhar grandes títulos. Então, acredito que também seja uma demanda pessoal deles ali. Não é uma questão que vem só do torcedor, muito pelo contrário. Eu acho que é uma questão que, em muitos momentos, a gente não sabe como foi a luta desses caras, então assim, não é o dia do erro. Eu sei que o erro faz parte do jogo, mas o desafio do atlético, óbvio, que é acertar muito, mas até pela estrutura do jogo, de ser um ataque contra a defesa, e eu acho que vai ser esse o roteiro da partida durante, assim, 80%, 90% do jogo, o atlético primeiro tem que se preocupar em não errar, tá? pra depois se preocupar em acertar. O que eu quero dizer com isso? O atlético, ele vai ter que defender mais do que, ele vai defender mais do que atacar. Isso é fato. Isso assim, não precisa ser um vidente pra saber disso. Então, se ele se mantiver não errando, o 0x0 vai estar ali. E se o jogo for pros pênaltis, apesar do Santos ser um goleiro absurdo, as coisas mudam. Óbvio que eu quero acerto, óbvio que eu, assim, meu sonho é ver o atlético abrindo pra cá cedo. Mas eu tô tendo que ser realista aqui com vocês. Se a gente consegue não errar, principalmente no primeiro tempo, a situação vai ficar legal pra gente. Se a gente consegue chegar aos 15 do segundo tempo ainda no jogo, se a gente conseguir levar dois terços no jogo no banho-maria, parando, sofrendo falta, fazendo cera, cara, a gente vai pra um momento ali que pode ser legal, assim, eu não quero dar uma dividente, não quero falar, ah, o jogo vai ser dessa maneira, o jogo vai acontecer sim. Mas algo me diz, se for pro Atlético ser campeão e se Deus quiser vai ser, o gol vai ser no segundo tempo. E se Deus quiser vai ser um gol de um jogador que merece, que se dedicou pelo clube, tá apostando muito minhas fichas no Eric. A questão é, pra ser campeão, tem que ser quase erro zero. Tem que ser quase erro zero. tchau. Obrigado.